Vámonos! E aí! Vámonos! É muita prova que não junta tanta gente quanto esse treino aqui. Uma vez. A minha é sócia. Tua marca é sócia. Nós somos sócia. Tua marca é 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 sócia. O Márcio, com a calma dele, será que ele chega hoje? Vamos lá. Ah, o Márcio já está ali. Vamos. Eu estou longe. Tua marca é sótirera. Tua marca é só Tua marca. Lama boa, estamos aqui mais um trecho do percurso do treino, a lingua está aqui conferindo, se divertindo um pouco, corendo um pouco, trilha boa Vamos embora, alguns trechos um pouquinho mais técnicos, mas super tranquilo, super bom de fazer uma subida de quase um quilômetro que a gente passou ali a pouco Cuidar aqui que está bem molhado, bastante lama, vamos parar de filmar para prestar atenção na trilha agora, vamos embora Aqui que vai ser a lama, vamos lá Vamos segurar Vamos seguir, ninguém vai se machucar Ei, esqui, olha o esqui aqui Vamos lá Olha lá, o pessoal descendo Vamos filmando e vamos descendo aqui, ninguém quer se machucar, né? Vamos descendo aqui, de boa Ó, o pessoal vai escorregando, se divertindo, vamos lá Vamos lá, vou filmar Vamo lá Olha lá, vou roubar Vamos lá Vamos lá Aqui Está dando para correr um pouco Está dando para correr Está escorregando Olha que lama boa Sensacional Sensacional Uma vez A Lemos veio aqui com a trilha Tem essa lama toda aqui Isso é bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal está se divertindo Depois só quero saber Da piscina do shopping Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer uma física Vamos lá Ficou perto Estava fresquinha Nada como uma poça de lama fresquinha Desculpa Eu segui a placa No meio de mais uma trilha Está gostoso E o dia choveu Fica melhor ainda E o dia choveu Oi, gente Estamos aqui quase no final dos 17km do treino da UT Rota das Águas Uma vez O percurso aqui tu voes treino A balóide, tem bastante lama Mas não muito também, só como dá pra ver Dá pra ver aqui, olha minha bunda Tá um pouco sujo né? Treino muito bom tu uma vez Vale a pena você se inscrever Pra prova da UT Rota das Águas Tem distância de 8, de 23 Tem de 50 Tem pra todo gosto, pra toda perna Você vai conseguir, vai gostar Estamos quase chegando aqui Uma vez Terminando o percurso Dos 17 Eu e meu colega ali Correndo aqui Ah tu uma vez, olha lá o povo Esperando Nadine tu uma vez Ah tu Esse aqui é o Cheison gente Acs! Acs! Êêêêê Artu, a Enganasse Artu, uma vez Éêêê Artu, uma vez Chegamos chaneiiy Cheguei cheguei Tá aparecendo o Vinny sway Obrigado pela companhia Pareco aquele vídeo É o Rambo? É o Rambo ou é a Lemoa? É o Buxil doido, aqui ó. Será que cria um pouquinho de lama? Será? Filma aí. E esse é o de bundinha, Lemoa? Diz que é trail runner, mas esse é de bundinha. De bundinha? Ah, não tinha jeito. Diz que é trail runner, mas esse é de bundinha. Lemoa, como a gente correu, deixou de bundinha, de bundão, no baroncão de lama. Muito bom, treino UT Rota das Águas, aqui em Gaspar, Santa Catarina. Se você ainda não está inscrito, se inscreve lá. Rota das Águas, ultra trail, prova com várias distâncias, 8, 23, 50, conforme o tamanho da perna, conforme o tamanho da vontade. Muito legal o percurso, vale a pena conhecer as trilhas aqui do Vale do Itajaí. Aqui em Gaspar, Santa Catarina, tá? Se inscreve lá. A Lemoa doida conferiu, o Endorfine se veio aqui fazer um treino com essa galera bonita. Valeu a pena, foi ótimo. Um abraço, turma, uma vez. É, Matrô? Tchau. Tchau. Tchau.